Comenta aqui que vocês já tocaram em muitas cidades e ele pergunta se tem alguma que ainda não tocaram e gostariam. Pô, isso aí tem muitas cidades. Eu queria muito tocar no Amazonas. Imagina, se tocar no meio do mato, assim, sei lá, não sei como é o público de lá, não sei nem se tem gente de civilização. Seria bem legal tocar pra lá, pra parte que a gente acha que não tem nada.